O diretor interino do Serviço Secreto dos Estados Unidos falou sobre a tentativa de atentado a Donald Trump, Luca Bassani. O ex-presidente norte-americano e atual candidato republicano à Casa Branca, Donald Trump, não teria ficado diretamente sob a mira do atirador Ryan Ruth nessa nova tentativa de assassinato que aconteceu no último domingo da Flórida. Isso segundo palavras de um dos diretores do Serviço Secreto. Apesar disso, muitos acreditam que Ryan Ruth esperou de fato 12 horas dentro do campo de golfe para poder executar mais uma tentativa de assassinato contra o candidato, naquilo que muitos têm chamado de mais uma reviravolta na questão da segurança pessoal de cada um dos candidatos desde o começo da campanha. Lembrando que em julho deste ano, na Pensilvânia, Donald Trump por muito pouco escapou da morte e foi alvejado também na sua orelha. De acordo com fontes da Casa Branca, o presidente Joe Biden ordenará o aumento dos efetivos de segurança tanto da vice-presidente e candidata democrata Kamala Harris, quanto também do ex-presidente e candidato republicano Donald Trump. Eles acreditam que isso será crucial nesta reta final de campanha, onde os ânimos estão cada vez mais elevados, e muitos acreditam que essa campanha e essas eleições serão decididas apenas milimetricamente na reta final no próximo dia 5 de novembro. Nós estaremos lá em Washington e acompanharemos, trazendo sempre tudo para vocês em primeira mão. Para a Jovem Pan News, Luca Bassetti. A disputa eleitoral dos Estados Unidos segue muito acirrada entre Kamala Harris e Donald Trump. Nós vamos conversar agora com o especialista em relações internacionais, Guilherme Meirelles, para entender em que página estamos da disputa por lá. Muito bom dia, professor, e obrigado por nos atender. Bom dia, Rafael. Um abraço a você e aos ouvintes. Bom, para os trumpistas, ele é uma vítima do sistema e por isso é alvo de assassinos que querem acabar com ele de uma vez por todas, como aconteceu naquele atentado anterior em que ele foi ferido na orelha e quase aconteceu nesse atentado mais recente. Para quem é antitrumpista, democrata, ele provoca esse tipo de circunstância, ele cultiva e se alimenta da violência. E o eleitorado indeciso, Guilherme, que é aquele pelo qual tanto a Kamala quanto o Trump estão disputando, eles tendem a ver esses episódios de violência ou quase violência? De que maneira? Olha, a situação lá é um pouco diferente da situação que a gente tem aqui quando a gente fala dessa, entre aspas, normalização de atentados. Porque nos Estados Unidos, os Estados Unidos têm um histórico grande de atentados contra presidentes. Vamos lembrar, por exemplo, Abraham Lincoln, que foi assassinado como presidente. John Kennedy, que foi assassinado como presidente. Depois, o Gerald Ford, nos anos 70, teve duas tentativas de assassinato contra ele. Ronald Reagan, teve uma tentativa de assassinato contra ele também. Então, isso lá é como se fosse normal, de certa maneira. Esse tipo de violência política. Então, eu não entendo isso como algo que vá mudar radicalmente a situação das eleições quando a gente fala dos indecisos. Apesar de que a gente está falando de uma eleição que vai ser decidida milimetricamente, assim como todas as outras eleições dos Estados Unidos nas últimas décadas. Só que eu particularmente vejo esse atentado, essa tentativa de atentado, melhor dizendo, como um fator menor do que outros que podem decidir a eleição. Como, por exemplo, a questão da imigração, a questão do desemprego, da inflação. E até coisas que podem parecer banais, mas que não são numa eleição acirrada. Então, dando um exemplo aqui, por exemplo, recentemente aquela cantora Taylor Swift, ela declarou voto a Kamala Harris e isso fez com que muitos jovens se registrassem para votar nela. Então, esse tipo de coisa eu acredito que vai ter um papel mais importante na eleição do dia 5 de novembro do que uma tentativa de atentado. Até porque, Rafael, se a gente olhar, o atentado que ocorreu em julho desse ano, que, de fato, foi uma tentativa de matar o Donald Trump e que quase chegou ao objetivo, diferente do que aconteceu essa semana, aquilo não mudou radicalmente as pesquisas. A gente vê que a Kamala Harris foi, aos poucos, ganha, depois que ela anunciou a sua candidatura, ela foi, aos poucos, inclusive passando o Donald Trump, como mostram as principais pesquisas hoje em dia. Nem mesmo, professor, bom dia, obrigada pela participação, nem mesmo o debate na semana passada. Nós conversamos com muitos cientistas políticos e, diante do desempenho considerado melhor da democrata Kamala Harris, havia a expectativa de que houvesse um distanciamento maior nas pesquisas. Houve uma reação, mas agora, nas pesquisas que vieram mais recentemente, o cenário continua o mesmo. Eles estão tecnicamente empatados, sobretudo naqueles estados considerados chave, importantes para decidir a eleição. Enfim, é aquilo que o senhor falou. Não dá para apostar em ninguém nesse momento. Não dá. E você falou bem sobre esses estados chamados swing states. A gente tem que lembrar o seguinte, nos Estados Unidos, os estados são redutos eleitorais, certo? Então, existem estados que são, geralmente, democratas e estados que são, geralmente, republicanos. E, independentemente do que aconteça, se é uma tentativa de atentado, se é problema na economia, seja lá o que for, geralmente esses estados continuam seguindo a lógica. Ou democrata, que eles quase sempre seguem, ou republicana. Esses estados, que são os que costumam ter um comportamento mais pendular em cada eleição, ou votam em democrata, ou votam em um republicano. Então, por exemplo, Wisconsin, Georgia ou Nevada, entre outros. Esses estados é que a gente tem que olhar como os estados mais importantes. As pesquisas têm que ser olhadas mais focadas neles do que no país, de maneira geral. Mas o que você falou é interessante, faz todo sentido, que nem o debate onde a Kamala Harris teve um papel, foi muito melhor do que o Trump, onde, inclusive, ela conseguiu empurrar o Trump para a defensiva, o que é algo muito raro de acontecer, já que ele, geralmente, tem um desempenho muito bom em debate, nem esse debate fez com que ele conseguisse se aproximar de novo da Kamala Harris. Então, eu, sinceramente, não vejo que uma tentativa de atentado, que até agora, inclusive, tem muito mais perguntas do que respostas, porque a gente ainda não sabe o que o suspeito declarou. O que se sabe é que ele ficou 12 horas escondido num arbusto e que o FBI conseguiu tirar ele de lá. Mas a gente não sabe ainda sobre as reais motivações dele ou coisas desse tipo. Então, eu acredito que, se o debate não conseguiu mudar essa situação, eu, sinceramente, acredito que uma tentativa de atentado que nem chegou a acontecer, mas uma possibilidade de atentado, também não vai mudar o cenário das eleições nesse momento. Zé Maria Trindade? Pois é, professor, muito bom dia. Houve um momento em que entendi que os democratas já estavam cuidando da próxima eleição. Considerava esta uma eleição perdida e pronto. Aí houve a troca do candidato. Esta, vamos dizer, não foi uma virada, mas, assim, um equilíbrio, né? Em decorrência da Kamala Harris ou o enfraquecimento do Trump? O que aconteceu para mudar a tendência da eleição? Bom dia. Sem dúvida, isso é que conseguiu mudar pelo seguinte. Um dos principais pontos que o Donald Trump colocava na eleição, principalmente no debate, um dos principais pontos era a questão do etarismo. Então, era a questão de que ele estava lidando com um candidato que não tinha condições psicológicas, mas de governar um país. É isso que ele falava do Biden. Quando tem essa mudança e a Kamala Harris assume a candidatura democrata, o que o Trump acusava virou contra ele. Porque a gente está falando de uma mulher muito mais jovem do que o Donald Trump e que começou a utilizar disso justamente, que era a arma do Trump e começou a usar contra o próprio Trump. A gente vê no debate que ela consegue se sair muito melhor. Ela é muito mais articulada, porque a gente está falando de uma pessoa de 78 anos, que é o caso do Trump. Além de todos os processos judiciais, além das críticas de que ele perdeu a reeleição. Então, nos Estados Unidos, um candidato perder a reeleição é algo muito grave, que é um país que geralmente reelege. Então, essa polarização contínua entre democratas e republicanos e, ao mesmo tempo, essa acusação, entre aspas, acusação contra o Donald Trump por ele não ter mais condições de governar um país pela idade, isso sem dúvida fez com que a Kamala Harris ganhasse um pouco mais de fôlego nesse momento. Até por causa do histórico dela. Filha de imigrantes, é uma mulher. Então, isso vai ajudando a angariar votos, sem dúvida alguma. Então, se eu fosse fazer uma aposta nesse momento, eu acredito que ela sai, sim, em vantagem por todo o histórico que a gente está vendo, independentemente de qualquer tentativa de atentado nesse momento. Tem tanta coisa ainda para acontecer. Lembrando que as eleições nos Estados Unidos acontecem no dia 5 de novembro. Tem a nossa eleição municipal antes aqui no Brasil. Queria muito agradecer a participação do nosso especialista em relações internacionais, Guilherme Meireles. Obrigada, professor. Bom dia. Obrigado a vocês. Um bom dia a todos os ouvintes.